O prefeito de queimados, Maxi Lemos, ao lado da secretária municipal de saúde, doutora Fátima Sanches, e do presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Campos, iniciou na última quarta-feira, 9 de dezembro, a operação queimados contra o mosquito, que revisa o combate ao Aedes aegypti, transmissor da Tengue, febre chikungunya e o Zika vírus. Não dá para ser omisso e não dá para empurrar para baixo do tapete o problema. Eu sei que eu tenho alguns colegas que não gostaram de eu chamar a atenção para esse problema, mas não podemos esperar o pior acontecer, a vida humana tem que ter valor e a gente só vai conseguir vencer essa questão do mosquito, se enfrentar o problema e trazer a sociedade para dentro, porque se a sociedade também não tiver conhecimento da gravidade do problema, não vai haver enfrentamento. O que nós queremos hoje não é noticiar uma epidemia, porque nós não temos epidemia ainda, graças a Deus. Queimados não tem histórico de ter morrido uma pessoa com dengue, porque a gente tem feito campanha. Agora, não dá para você ficar vendo na televisão, nos jornais, nas rádios, ouvindo o que aconteceu no Nordeste, já tem notícia hoje de microcefalia acontecendo aqui no Rio de Janeiro e não tomar uma providência. O que nós estamos fazendo aqui é chamando a atenção para o problema, então nós vamos cuidar de queimados. A minha expectativa é que todos possam fazer a sua parte e que daqui a pouco a gente possa vencer esse verão e não ter grandes problemas. Em entrevista coletiva, no Teatro Municipal Marlice Margarida, com mais de 300 servidores, o prefeito anunciou uma série de medidas para intensificar as ações preventivas já realizadas nos 32 bairros do município. Nós precisamos que a população se envolva nesse projeto conosco. não é a nossa equipe de agentes que é maravilhosa, não é a equipe da Prefeitura, da Secretaria de Saúde ou todos os órgãos que vai fazer, que vai resolver o problema da noite para o dia. Nós precisamos colocar a população conosco nessa luta, como já fizemos outras vezes. E deu certo. A Força Tarefa fará vistorias técnicas às residências, onde se encontram cerca de 90% dos focos do mosquito. Usará carros fumacê, realizará passeatas de conscientização e intensificará a coleta de lixo e a retirada de entulhos. Participaram do evento secretários, vereadores, diretores de escolas municipais, de postos de saúde e dos centros de referência de assistência social.